Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, escorpianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, escorpião? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Começando com o Oráculo dos Orixás, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para o mês de junho de 2024, escorpião. Vamos lá! Já mentalize os seus projetos, os seus anseios e vamos ver qual é a força que vem aqui te abençoar, qual é a energia que vai permear aí o seu mês de junho de 2024. Vamos lá, escorpião! Mensagens para escorpião. Cairam duas? Nanã Buruque, sabedoria anciã e evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda a bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. Ou seja, a Nanã vem te falando aqui sobre um tempo de preparação, um caminho de crescimento que te prepara para um futuro de sucesso. A bagagem que você está adquirindo, escorpião, ela lhe trará a oportunidade e o objetivo concluído de um aprendizado que vai se tornar em um caminho onde você vai poder exercer as transformações. Ou seja, é como se eu estivesse em uma faculdade e acabando essa faculdade eu vou começar a exercer esse aprendizado na vida, no mercado de trabalho, na vida. Então é como se com a vida você estivesse aprendendo algumas coisas, tanto espiritualmente, quanto profissionalmente, quanto pessoa, para que muito em breve você consiga pegar todo esse aprendizado e implementar através de um caminho que vai se formar ou de uma porta que vai se abrir, entende? Então persista, tenha paciência, é o que Nanã Buruque vem falando para o mês de junho. Junho representa para vocês, escorpianos, um mês de lapidação, onde mais conhecimento vai chegar, mais experiência vai chegar, mais maturidade você vai adquirir, é mais um mês que faz parte desse tempo de preparação. Eita, quanta preparação! Eu sei que alguns escorpianos vão falar, né? Não aguento mais esperar, não aguento mais tanto desafio para aprender, mas confia. Porque Nanã Buruque vem trazendo também toda essa cor lilás, que é a energia da transmutação. Ou seja, você conseguindo, você tem um dom de cura, com certeza, mas você conseguindo também transcender muitos obstáculos, sabedoria, anciã e evolução. Muito apoio dos pretos velhos também, né? Nesse mês de junho de 2024. Faça, de repente, o café para os pretos velhos, faça uma oração para Nanã, para que ela abençoe os seus caminhos. Mas tem muitos ancestrais aqui te abençoando, escorpião, para que você tenha força e para que você entenda o que precisa entender. Porque você está no caminho certo. Essa carta vem falando sobre você alinhado com o caminho de... um caminho tortuoso, mas um caminho de percalços necessários para que você cresça como humano, cresça como um ser espiritual, né? E vivencie esses aprendizados que te preparam para uma colheita e uma vitória. Então, dedique-se nesse mês de junho, né? Agarre as oportunidades de aprendizado que vão surgir, certo? Oxalá, linha da Umbanda Oxalá, fé. Esta carta convida você a olhar para o início. Essa linha representa o princípio, aquilo que ainda não foi criado. A fé, a religiosidade e o reflexo de Deus. É a luz refletida que influencia todas as vibrações com alto poder energético, sendo capaz de curar e transformar energias e de transmutar um feixe de luz em um arco-íris. Busque sua elevação espiritual. Suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz e da caridade. Ilumine-se! Então, você está vivendo, escorpião, um processo de ascensão espiritual. Perceba que as duas cartas, né? Tanto Nanã quanto Oxalá, vem trazendo para você esse processo de crescimento. Claro que Oxalá vem trazendo um processo muito mais espiritual. Claro que também vai reverberar no meu mundo físico. É inevitável, né? Inevitável. Mas você está aqui alimentando uma luz e despertando uma luz dentro de você que é uma coisa de louco. Porque Oxalá vem falando sobre a energia que a tudo movimenta, que a tudo ilumina. E você está sendo iluminado por essa energia. Picos de criatividade, grandes insights, revelações espirituais, mensagens espirituais, sua intuição bombando, sua mediunidade explodindo. O seu olhar precisa se voltar agora para o campo espiritual. Porque o campo espiritual bem trabalhado é o que vai trazer para você as modificações também no campo físico. Repito, você, escorpião, está sendo lapidado pela vida. O seu propósito é grandioso. O seu caminho é brilhante. E agora você precisa mesmo focar nos estudos, focar no aperfeiçoamento do seu trabalho, focar nos treinamentos que você precisa passar. Você está sendo treinado pela vida. E a sua recompensa está logo ali adiante. Persista, viu? Tenha fé. Continue. Siga o seu caminho. Continue fazendo o que você está fazendo. É como se essas cartas falassem isso. Alguns escorpianos podem sentir vontade de fazer algum tipo de batismo, de iniciação espiritual, tá? Nesse mês. Faça, viu? Olha aí. Sintonizando. Tá vendo? Você é um canal. Você está sintonizando com a espiritualidade. Você está em processo de revelação, de descoberta, de como fazer, de como sentir, de onde buscar. É um grande despertar que você está vivendo. Como se sua alma, a sua alma reservou isso para você. Sabe? De certa forma. O que mais para escorpião? Força psíquica. Eu estou te falando, escorpião. Esse mês é sobrenatural para você, tá? É um mês onde as forças ocultas vão inundar a sua vida. Você vai estar mais sensitivo do que nunca. Perceba que essa, né? Essa mentora... Olha que linda essa carta. Essa carta é muito poderosa, né? Olha que linda. Essa mentora, ela vem te dando um talismã. Então, muitos escorpianos vão ganhar nesse mês um talismã da espiritualidade. E vocês não vão ter dúvida que é um talismã da espiritualidade. Pode ser que a espiritualidade use alguém para te entregar esse talismã. Um presente que você recebe de alguém. Alguma coisa que você recebe aí. Mas vocês serão presentes... Ou vocês encontram, né? Pode ser que vocês achem na rua. Alguma coisa nesse sentido. Achem perdido nas coisas de vocês. Mas você receberá um talismã de proteção e de abundância espiritual. Como se fosse um portal que você abre e se conecta com os seus mentores diretamente. Tá? Honre a sua força psíquica. Viu? Honre a sua força psíquica, escorpião. Porque o mês para você promete, viu? Olha aí. Brilho, 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 brilho. Magnetismo puro. Magnetismo. Destaque, crescimento. Perceba que essa carta é a carta da iluminação mesmo. É você se destacando. É você tendo visibilidade. É você acendendo mesmo. Sua autenticidade brilhando. Se você vai passar por algum processo seletivo, maravilhoso. Maravilhoso. Mas é um mês para que você observe mais. Até fique mais na tua. Entendendo o que está acontecendo. Processando o que está acontecendo. Fazendo os downloads necessários. Viu? O que mais para o escorpião? Dez de copas. A hierofante. A força. E oito de ouros. Perfeito. Perfeito. Sinto que vocês estão se direcionando para o caminho que tem que se direcionar. Tá? Pare de se perguntar tanto se você está no caminho certo. Você está no caminho certo. A espiritualidade já te deu N confirmações disso. Agora, muita dedicação, muito estudo. Esse mês de junho pede aprendizagem. Foco, determinação, trabalho, perceba. É você incessantemente estudando e praticando, estudando e praticando, estudando e praticando, estudando e praticando. Eu não sei se você está iniciando uma nova faculdade. Eu não sei se você está concluindo uma faculdade. Você está iniciando um estágio. Se você vai iniciar um intercâmbio. Eu não sei o que é. Mas é algo que vai te trazer muita satisfação. E é algo que vem trazendo aqui a possibilidade de você mudar a perspectiva da sua família financeira. Você vai ter muito sucesso financeiro, abençoado aqui pela força de Yansan. Você vai ter muito sucesso financeiro. E você vai ter muito poder nas suas mãos, escorpião. Você está destinado a ter muito poder nas mãos. Como você vai usar esse poder vai depender da consciência. Por isso que é tanto preparo, né? Grandes conquistas exigem grandes responsabilidades. E você vai ter um lugar de muito prestígio. Por isso que você está sendo tão preparado pela vida e lapidado. Diante das circunstâncias que estão acontecendo com você. E junho é mais um desses meses. Onde tem muito trabalho, muito estudo. Tem satisfação. Mas mais um mês de persistência. O que mais para escorpião, por favor? O que mais para escorpião? Quatro de ouros. A roda da fortuna. E o carro. A morte. Bom, se você vinha sentindo as coisas paradas. Se você vinha sentindo um certo tédio. Ou você se sentindo um pouco preso em relação às suas... Não sei se é uma ansiedade. Ou se é uma sensação de posso fazer mais. Queria estar fazendo mais. Estou ansioso ou ansiosa para dar os próximos passos. É como se tivesse algum tipo de situação aqui. Que está tipo... Sabe? Eu queria estar fazendo mais. Essa é a sensação. Queria estar fazendo mais. Mas por algum motivo não posso. Vem cá, filha. A Atena está aqui esfregando no meu pé. Deixa eu pegar ela. A Atena eu acho que apareceu em um dos vídeos recentemente. Olha, gente. Essa é a Atena. Vocês conhecem a Safira, né? Essa é a Atena. Ela está se acostumando ainda. A aparecer aqui nos vídeos. Mas... Ela fica... Ela fica querendo carinho. Ela é tão dengosa, gente. Tão dengosa. Tão dengosa. Né, Atena? E a Safira é mais esparrachada, né? Ela fica fazendo carinho, ó. O problema dela é que ela faz carinho nas cartas. Ela derruba tudo. Mas, enfim. É... Uma mudança aqui, né? Em relação a algo que estava parado. Há uma movimentação rápida para acontecer aqui. Não sei se é uma proposta inesperada que surge na sua profissão. Ou se é alguém que chega do nada na sua vida. Mas tem aqui uma movimentação rápida para acontecer. Que vai mudar as perspectivas relacionadas a algo que estava parado. Que você fazia, fazia, fazia. E parece que não ia para frente. Há uma mudança aqui de uma hora para outra. E que vai trazer para você o movimento que você estava esperando. Certo, escorpião? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchau. Tchau, tchau.